Monção e Melgaço Granfondo by Trek A origem do Alvarinho Alto Minho Um lugar onde nascem sonhos Onde o querer é mais forte Onde a alegria de viver Passa de geração em geração Partilhar ensinamentos É partilhar emoções É partilhar aventuras Perseguir o sonho é ser forte Abrir caminho no desconhecido Conquistar um território Uma região onde o cultivo De uma casta especial Se confunde com a nobreza E caráter das gentes A 23 de setembro de 2018 A sub-região Monção e Melgaço A origem do Alvarinho Vai celebrar o ciclismo Com uma prova a desafiar Os mais destemidos A inspiração de ser o melhor Vai levar-te a conhecer Paisagens Serras e alteias Cheias de riqueza Em cada um de nós Há um sonho Energia que faz mover Em cada um de nós Há um legado Aceita este desafio Bike Service Numa região onde a natureza Enriquece o espírito Usufrui de um bem tão precioso Quanto impagável Um ambiente familiar e acolhedor Venha a descoberta da origem do Alvarinho Monção e Melgaço Gran Fondo By Trek Inscrições em www.monçãoenelgaço.com Legenda Adriana Zanotto